Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo é que eu escolhi vocês. Gente, uma pessoa que eu não gosto, que eu não sou fã, acabou de lançar uma música aí. Lançou, na verdade, um clipe, já tinha lançado a música algum tempo atrás, a gente já fez react. Estou pedindo muito pra fazer react do clipe. Como eu não gosto quase nada da pessoa, eu vou fazer MC Cabelinho. Quem me acompanha sabe que eu amo cabelinho, eu sou muito fã do Vitor, cara. Então, bora de mais uma react. Essa vez o react é X1, produção Dallas. Pra quem acompanha o Cabelinho aí também nas redes sociais, sabe que é a música preferida dele. Eu tenho certeza que o clipe tá surreal. Então, bora reagir. Então, vem e age comigo. MC Cabelinho, X1, produção Dallas. E... Ela sabe que eu amo cabelinho, diz aí que não sabe não, duvido que não sabe não. Fala a verdade que eu fico jeitinho e é isso que te fez ficar. Tu vem melhorar. No tempo de crise, eu sou lá do teu cheque. Meu cachê tá valendo sim, um preço no voo. Inveje no meu bem, empilhando o ovo. Me sinto tão mal, bonito e gostoso. Tô rico também, favela no top. Quem de valor cê não ia chegar, quem falou que eu não ia vencer. Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tenho a agradecer. Hoje ele chora, porque toda hora vai me ver fazendo hit. Cabelinho acelera na pista pra nave fazer. Uieieieiei, uieieiei, uieieiei, uieieiei. Você tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra lalar tudo. Uieieiei, uieieiei, uieieiei. Bambora não é o de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer. Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo. Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1. Dentro da minha x1, eu vou gravar um vídeo. Falando sexo. Eu gostei da nota de sangue, bem melhor que ontem. Botei ler o arredo pijete, falei mais do que muita gente. Não importa se eu gasto demais, pagando tudo no avistar. Se eu tô faturando demais, o dinheiro só modificar. Lembra do tempo de efeição, quase me perdi no crime. Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime. De novo parado na blitz, você preto ou novo de grife. Com o aroma de 2-1-2-vip, debocho da cara dele de... Só sei que onde nóis chega vagabundo respeitar. Entrar no meu caminho se tu ainda duvidar. O fã... Deixa ele limpo, eu seguro na sete arrequins. E o Matri tem oito pontos, mas... Uieieieiei... Uieieiei... Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo. Tanto tapa no seu bumbum. Dentro da minha X1, dentro da minha X1. Eu vou gravar um vídeo. Falhando sexo. Ah, gente, não tem nada pra falar não. Que clipe lindo, que menina linda. Gente, o Vitor canta pra caramba. Cara, eu sou muito fã. Quem acompanha o Vitor aí nas redes sociais, cara direto, ele posta. Polícia parando ele na Blitz e cara... Sério. Já fica cansativo pra gente assistir isso. Imagina pra ele que passa por isso. Cara, de boa. Por que você não pergunta se eles querem tirar foto com você, Vitor? De boa. Quando te pararem na Blitz, novamente falam assim... Que que foi? Qual é? Tá acompanhando meu álbum little hack. Quer tirar uma foto, polícia? Cara, sério, dá vontade de falar isso. Porque, meu Deus, será que não vão deixar os moleques nunca? Pelo amor de Deus, gente. Quem acompanha eles, sabe o ponto? Eles lutaram pra tal onde eles estão. E, cara... Vamos combinar que hoje o rap tá no auge do auge, né, cara? Então, nem tem o que falar. Se for parando na Blitz de novo, Vitor, Pergunta o polícia se ele quer tirar foto com você. Pronto. Só isso que eu tenho pra falar. É isso aí, meus amores. Eu acho... Caraca... Acho o quê? Acho nada, cara. Perfeito. O clipe vou falar o quê? O que é que vocês querem que eu fale? Amo o Vitor. Amo a voz do Vitor. Amei o clipe. Tem nada pra falar. Só desejar que ele exploda. Ainda não conheço o cabelinho. Já fui em dois shows dele, mas deu lotação máxima na casa. Como eu não tinha olhado nada antes, eu nem entrei. Então, não conheço ele. Mas acompanho ele nas redes sociais. E, cara, ele parece ser muito da hora. Parece ser humilde. Parece ser... Uma piada, né? Hilário, cara. Ele parece ser muito comédia. Ele é engraçado pra caramba. Quem acompanha ele nos stories, tem até os cachorrinhos dele aí no clipe, né? Cara, são muito fofos. Ele sempre vai na praia com os cachorrinhos. Quem acompanha ele aí no Insta? Eu acompanho bastante a galera daqui do rap, do trap, do funk no Insta. Então, cara, eu acabo vendo sobre a vida pessoal deles. E o Vitor é um tipo de pessoa, assim, que ele saiu da favela, saiu da comunidade, mas a comunidade não sai dele. Ele ainda continua ajudando o pessoal da comunidade, fazendo festa. E, cara, ele tem o maior orgulho de ser da comunidade. Então, a minha... Como posso falar? O meu orgulho de ser fã dele, o meu orgulho de acompanhar ele, só cresce cada vez mais. Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram, porque, cara, vocês vão crescer cada vez mais. Se vocês não se esquecerem, e se vocês tiverem foco e fé em Deus. É só isso que a gente precisa. E ele parece que mirou realmente nisso daí. Então, é isso, meus amores. Tenho nada pra falar. Deixar um beijo aí pro cabelinho. Desejar sucesso. Acompanhe o trabalho dele. Sempre, sempre vou acompanhar. Adoro de paixão. E, cara, o clipe tá muito lindo. A menina do clipe também. Caraca, maravilhosa, né, gente? A gente tem que exaltar as mulheres aqui, porque... Por favor, né? Perfeita. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E já sabem, se alguém parar o cabelinho na Blitz, eu acho que ele tem que perguntar se eles querem tirar a foto, porque ele realmente tá no auge, no auge, no topo. E, cara, eu queria muito ver o stories dele pedindo pra tirar a foto com a polícia. Ia ser da hora. E eu metendo fogo, eu colocando fogo hoje no tempo, mas tudo bem. Eu faria isso, cara. Se eu fosse parada na Blitz, se eu estivesse no auge, se eu estivesse no topo, como eles estão, eu ia perguntar se quer tirar a foto. Porque, cara, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, gente? É claro que a brincadeira é mais cara. Sério. Já ficou cansativo pra gente que acompanha ele no stories e imagina pra ele o que eles passam. E eu acho que já deu. Nem ele e nem ninguém merece mais passar por isso. Chega. Acabou. Então é isso, meus amores. Um beijo e fiquem com Deus.